Eu sei que você esteve aqui durante a semana mostrando um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais da cidade. É isso que a gente vai mostrar agora, né, Pão Leitor? Com certeza. Roda aí. A gente percebe nas pessoas, muitas que você passa por elas nas ruas são tão sérias. E no dia do desfile parece que elas são outras, elas incorporam a festa. E isso é muito gratificante e é esse espírito de união que faz acontecer a festa. Não é à toa que a Oktoberfest é a maior festa da cerveja do Brasil, a maior festa alemã das Américas. A construção desse grande momento tradicional de Santa Catarina e do Brasil começou lá atrás. Foi nesta casa humilde que morou o homem que revolucionou o vale do Itajaí e Santa Catarina. Hermann Blumenau, um farmacêutico alemão visionário. Fundador de uma das cidades mais especiais do Brasil. Era um visionário e as pessoas que aqui vieram foram muito determinadas, tanto quanto ele. Por que eu digo isso? Justamente no seu pedido de autorização, no contrato que ele firmou com o governo, ele dizia para formar uma colônia agrícola, comercial e industrial. E as pessoas que vieram para cá não eram o colono agricultor da terra. Ele se transforma para sobreviver, mas no primeiro momento ele vai pôr em prática o que ele sabe fazer, que seria marcineiro, oleiro, carpinteiro. E estas profissões vão ser os embriões de futuras empresas que ainda hoje muitas delas perseveram. A memória da brilhante historiadora é capaz de remontar o passado. Sabe as palavras que se aliam a um poderoso e rico acervo digital, onde está retratado o embrião dessa festa singular. Era 1965 quando o pavilhão da Proeb foi inaugurado por Exílio Döck. O prefeito aparece na foto rodeado de jornalistas, políticos, empresários e militares. Naquele dia em que até a Esquadrilha da Fumaça desenhou o céu de Blumenau. A Oktoberfest daria os primeiros passos 19 anos depois. A história se funde à vida de quem construiu tamanha herança cultural típica alemã. E até hoje mora e trabalha num cantinho desejado que esbanja a beleza da arquitetura em Chaimel. Não há como ouvir a Blumenau falar da cultura alemã, falar da festa mais alemã do Brasil, sem falar de culinária alemã. Por isso a nossa equipe veio até aqui. O restaurante alemão mais típico do Brasil. E o bem-vindo já está bem aqui, escrito nessa placa, também alemão. Vamos falar com o seu Renê, que ele está esperando a gente. Ô seu Renê, tudo bem? Oi, gente boa. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Dona Josefa, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo, Dorique Recorte. Obrigado por receber a gente aqui. A gente que agradece. Vem cá! Isso aqui está movimentadíssimo sempre aos finais de semana. A senhora hoje abriu excepcionalmente para receber a gente. Para vocês. Para Dorique Recorte, sejam bem-vindos. Esse aqui é o astro da culinária alemã, né? O marreco. Esse é o marreco que todo mundo gosta e que o pessoal diz que é maravilhoso. E é. E tem uma história, porque não é só pegar e assar. Existem uma série de técnicas, inclusive os complementos que são super importantes, como o purê de maçã. Disseram o seguinte, que a senhora não entrega receita de jeito nenhum. Poxa, abre uma exceção para a gente. Não, esse é o segredo da família. Mas tem um jeito também especial de cortar o marreco. Como é que é? Inclusive, a Vila Itoupava, que é um distrito, um bairro mais afastado, é a região mais alemã de Blumenau e do Brasil. As pessoas aqui falam mais alemão que português. Com certeza. Aqui, 80% do pessoal aqui ainda fala só o alemão. A família mesmo, a gente sempre continua falando e praticando para não se perder isso. Porque é bom manter a cultura, né? Da onde a gente veio. Difícil manter a concentração com o cheiro desse marreco. Minha nossa! Ô, senhor Renê, vem cá, mostra pra gente. O que tem aqui na panela? Aqui nós temos purê de maçã. O purê, é esse aqui? Isso, isso. Isso aqui é o chucruti, zauagraut, é o purê de batata, aqui temos aipim, aipim frito, arroz, o molho do marreco e o repolho roxo. É, a dona Josefa começa a montar. Como que é o nome da maionese especial em alemão? É catófala de salado. Catófala de salado. Essa maionese é totalmente caseira e é também um grande sucesso aqui, né? Um grande sucesso, pessoal. Adora, porque a gente faz ainda como antigamente. Com amor. E é claro que eu vou provar. Ha-ha! Antes de ir pra mesa, posso? Posso? Incrível. Vamos lá? É comida de avó, feita com generosidade e paixão. Um verdadeiro banquete, que vai além dessa culinária especial, que é alemã, está aqui em um dos cantinhos mais gostosos e alemãs do Brasil, que resgata a memória, a tradição dessa cultura espetacular. Né, Sr. René? É muito bem-vindos ao Ambrot House. Mas o que foi que ele disse? Ele disse, sejam bem-vindos ao Ambrot House. Venham saborear o marreco alemão da Vileta. Delícia! Uma história que une diversão, culinária, o desenvolvimento da indústria têxtil e empreendedorismo moderno. A quantidade de barris de chope produzida só hoje impressiona e mostra com clareza o crescimento desse setor. Só aqui, há mais de 350 produzidos exclusivamente para a Oktoberfest. E amanhã, é claro, há mais na linha de produção. Para os amantes da cerveja, é como entrar num parque de diversões. A maioria das pessoas começa tomando uma Pilsen, que é uma cerveja mais básica, mais leve, não é tão amarga. E essa toda evolução do paladar, a pessoa vai se acostumando e tomando muitas cervejas diferentes. Dessa fábrica artesanal, saíram rótulos que são campeões mundiais e que homenageiam a fundação da cidade de Blumenau, a capital cervejeira. E é daqui que vem também a primeira cerveja do tipo bock do Brasil, através da cervejaria Feldman, que foi fundada lá atrás, no século XIX. E todo o processo era realizado bem aqui nesta sala, onde está este forno gigante, preservado além do tempo. Uma receita de família que misturava água, malte e lúpulo, e que formava esse líquido precioso e tão desejado. Tudo era feito bem aqui, em um tacho de cobre que ficava sobre o forno, manualmente. Com um segredo que ficou escondido ao longo de muito tempo, mas depois foi revelado, a água utilizada no preparo vinha de uma cachoeira que fica bem aqui, nos fundos do prédio. Um bom público, um bom nicho de mercado, começou a apreciar a cerveja ao longo do dia a dia. Não mais, ah, eu vou degustar uma boa cerveja, eu vou viajar, eu vou curtir férias só quando me aposentar. Não, eu vou curtir a vida toda. Blumenau recentemente conseguiu o título de capital nacional da cerveja, né? Um reconhecimento por tudo que ela tem contribuído, né? Tanto com a cerveja artesanal, quanto a divulgação das festas de outubro, né? Que, obviamente, o consumo de cerveja é muito grande também. Era 1985, quando as primeiras tulipas vieram da Alemanha. Os trajes típicos, os primeiros carros e a coragem de montar um desfile que parecia irrealizável. Dalton dos Reis sabia o que queria. Idealizou não só uma festa, materializou o sentido da felicidade. Reviver esses tempos traz à tona o sentimento sensível que está guardado no coração de Sueli. A mesma moça que cativa com sorriso idêntico, daquelas tardes em que ainda desfilava. Era uma comoção de ver a alegria do povo participando desse desfile. Foi muito agradável, emocionante. Eu ainda me emociono. Foi, assim, uma festa maravilhosa. Renê, Josefa, Valmir, Sueli, Blumenau. Acreditaram numa cidade feita de sonhos. É o retrato de um povo que ergueu parte de um Brasil exemplar. Eu acho que o que fala muito é aquela música do Helmut Hegel, Hello, Blumenau. Porque ela chama a cidade. Ela mexe com as pessoas. E comigo, inclusive.